Fila Recer Carbon 2, o Olímpicos Corre Supra. Qual desses super tênis feitos no Brasil é o melhor pra você? A gente vai tá fazendo um comparativo desses dois modelos pra vocês aí escolherem qual vai se encaixar melhor pra sua corrida. Então vem comigo nesse comparativo pra saber tudo sobre esses dois modelos. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta e hoje é dia aqui de um comparativo muito bacana e que vocês estavam me pedindo bastante que é o comparativo entre esses dois super tênis nacionais, que é o Fila Recer Carbon 2 e o Olímpicos Corre Supra, tá? Ambos os modelos aí tem placa de carbono, tá bom? Então a gente vai tá fazendo esse comparativo aqui trazendo aqui os dois modelos, tá? Mas antes de trazer esse comparativo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada. Então é isso e bora pro conteúdo. Bom galera, pra gente começar bora trazer as partes técnicas de cada um dos modelos, tá bom? Começando apresentando aqui os seus cabedais, tá bom? O cabedal aqui galera do Fila Recer Carbon 2 é o Esquinite, tá? Um cabedal muito bem respirável E o do Corre Supra galera é o Oxtech 3.0, essa versão aqui que a gente já tem nos outros modelos da linha Corre, né? Mas essa aqui tá modificada e tá muito bacana. São dois modelos aí galera que tem uma boa ventilação, tá bom? Passando aqui pra entressola. A entressola do Fila Recer Carbon 2 é a entressola aqui Speed Tech Phone, tá galera? Com a placa de carbono aqui no meio desse sanduíche, tá bom? Já o Olympicus Corre Supra galera, ele tem a tecnologia aqui na sua entressola que é NTX galera, que é 100% e Pibax Mais uma placa de carbono revestida aí de grafeno, né? Que eles falam que é pra dar mais durabilidade aí na placa de carbono. Tá passando aqui pro solado. O solado aqui galera do Fila Recer Carbon 2 é um solado aí em Evergrip Um solado muito bacana e que tem uma boa durabilidade, como vocês podem ver. Eu já rodei quase 500km com esse tênis aqui, ó. E a gente vê pouco desgaste, tá bom? Já o solado aqui do Corre Supra, tá? Ele é um solado de borracha da Michelin, tá? Como vocês podem ver aí, ó. É um solado da Michelin e a gente consegue ver em ambos os modelos A gente consegue ver a placa de carbono aqui embaixo, tá bom? Falando aqui agora das partes técnicas, tá bom? O Fila Recer Carbon 2 está pesando aí no tamanho 40, 223 gramas Já o Corre Supra está pesando aí no tamanho 40, 213 gramas Então a diferença é de 10 gramas um pro outro Então nessa aqui o Corre Supra é um pouquinho mais leve, tá? Já falando aqui do seu drop, tá bom? O drop aqui do Fila Recer Carbon 2 é de 8mm, sendo 39 na parte de trás Por 31 na parte da frente Já o Corre Supra também tem os mesmos 8mm de drop Só que a gente tem aqui 38 na parte de trás Por 30 na parte da frente, tá bom? Então o Fila Recer Carbon 2 é um pouquinho mais alto Do que o Corre Supra, tá bom? Então mostramos em detalhes aqui, tá? Agora bora falar aí do comparativo O que eu achei de cada um deles, beleza? Bom galera, pra gente começar aqui o nosso comparativo Eu vou trazer aqui alguns pontos que eu vou citar, tá? Eu deixei anotado aqui pra ficar mais fácil O primeiro deles vai ser aqui o amortecimento O segundo, o retorno de energia O terceiro, o conforto Quarta, a durabilidade O quinto, a estética E por último, o sexto, o valor de cada um Começando com o amortecimento Qual dos modelos que eu acho que tem mais amortecimento? Na minha opinião, o que traz mais amortecimento É o Fila Recer Carbon 2 Tanto que esse aqui é o meu tênis predileto pra fazer treino longo, galera Toda vez que eu faço treino longo, sai um bom treino com esse tênis Eu não sinto nada, eu não sinto esquentar o meu pé Eu não sinto nenhum tipo de incômodo Eu tenho até um tênis aqui com bastante amortecimento E eu gosto bastante do amortecimento que ele entrega, tá? O Corre Supra, galera, eu acho ele um pouquinho mais rígido, tá? Eu não acho que ele traz tanto amortecimento assim Como tem aqui no Fila Recer Carbon 2, tá? Eu acredito que essa tecnologia aqui de 100% PIVAX Acabou deixando o tênis um pouco mais firme, tá bom? Mas tem pessoas que gostam de tênis mais firmes Eu, particularmente, gosto de um tênis no meio termo Nem tão firme e nem tão molenga, né? E esse aqui traz um meio termo muito bom Então eu gostei mais do amortecimento do Fila Recer Carbon 2 Do que do Corre Supra, tá bom? Segundo ponto, galera Retorno de energia Qual dos dois é entrega mais retorno de energia, galera? Esse aqui vai muito de ponto de vista, tá bom? Para os treinos longos, como eu já disse Esse aqui é o meu tênis preferido E para isso, eu acho que ele entrega um bom retorno de energia Já para você fazer, por exemplo Um tiro mais curto, né? Como ele tem mais amortecimento Eu curti mais fazer tiro curto Por exemplo, com o Corre Supra Do que fazer o tiro aqui com o Fila Recer Carbon 2, tá bom? Então para os tiros mais curtos Eu preferi o Corre Supra, tá? Mas ambos os modelos entregam um bom retorno de energia Então se for colocar ali na balança Eu acredito que os dois entregam um bom retorno de energia Eu acredito que um não tem mais retorno de energia que o outro, tá? Então vai mais na parte do conforto e do amortecimento Mas o retorno de energia dos dois é bem parecido Então eu acho que aqui dá empate com os dois, tá? Então para tiro curto Eu prefiro esse daqui, tá? O Corre Supra E por exemplo, para fazer os meus longos Ou um tiro ritmado ali Um tiro linear Eu prefiro o Fila Recer Carbon 2 Mas os dois aí vão entregar um bom retorno de energia Bom, falando de conforto, galera Qual dos dois tem mais conforto, na minha opinião? Tá? Quando a gente fala de conforto A gente leva em consideração tudo O retorno de energia do tênis O amortecimento Toda a parte aqui interna, né? Se você sente esquentar Se você sente ter algum tipo de atrito, né? Dentre os dois modelos aqui O que eu acho mais confortável ainda É o Fila Recer Carbon 2 Tanto que ele é o meu tênis preferido Para fazer treinos longos Eu curto bastante correr com esse tênis Já, galera O Corre Supra Eu achei ele um pouco mais rígido Um tênis um pouquinho Com aquela pegada mais seca, né? Como eu disse para vocês Acredito que essa entressola aqui em Pibax Ela deixa o tênis um pouquinho mais duro, né? Do que eu gosto Então, na parte de conforto Eu ainda fico aqui com o Fila Recer Carbon 2 Bom, falando de durabilidade, galera Bora mostrar aqui para vocês O Fila Recer Carbon 2 Como eu disse Eu já rodei aproximadamente uns 500km com ele A gente vê pouca área de desgaste Nesse modelo, tá? Já o Corre Supra Eu acredito que eu tenha rodado Por volta de 100km com ele Tá bom? Como eu disse Eu não gostei tanto desse modelo Então, acabei não rodando tanto com ele Mas a gente vê, galera Que mesmo rodando menos Ele está mais desgastado Do que o Fila Recer Carbon 2, tá? Então, acredito Que na parte aí de durabilidade O Fila Recer Carbon 2 Também leva a melhor Nesse quesito Tá bom? Bom, levando agora Para a parte de estética, tá? Isso aqui é muito individual Qual dos modelos Que eu acho mais bonito? Tá? Nessa aqui O Corre Supra vai levar a melhor Que eu acho um tênis muito lindo, galera Principalmente por essa cor Os detalhes que ele traz, né? Esse desenho aqui Da entressola É muito bonito Então, na parte estética Eu acabo ficando aqui Com o Corre Supra Eu acho ele um tênis mais bonito Até para você Dar um rolê aí Com uma roupa diferente Ele fica muito bacana Então, na parte estética Eu prefiro aqui O Corre Supra Bom, falando de preço, galera O preço dos dois É bem parecido, tá? O Fila Recer Carbon 2 Está sendo comercializado O seu preço oficial Tá? De R$1.099 Então, arredondando R$1.100 Já o Corre Supra Ele é vendido aí Por R$1.199 Está arredondando ali R$1.200 Então, é R$100 Mais caro O Corre Supra Do que aqui O Fila Recer Carbon 2 Então, está paro ali, né? R$100 De diferença Entre os dois modelos Bom, galera, então Vamos fazer aqui A somatória Dessa avaliação Desse comparativo Desses dois modelos Está começando aqui Com o amortecimento O Fila Recer Carbon 2 Acabou levando a melhor Então, ponta aqui Para o Fila Recer Carbon 2 A parte de retorno de energia Os dois empataram, tá? Os dois têm um bom retorno de energia Beleza? Então, 2 a 1 aqui Para o Fila Recer Carbon 2 Na parte de conforto O Fila Recer Carbon 2 Acabou levando a melhor novamente Então, 3 a 1 Para o Fila Recer Carbon 2 Na parte de durabilidade Recer Carbon 2 Renceu novamente Então, 4 a 1, tá? E na parte de estética Quem acabou levando a melhor aqui Foi o Corre Supra, tá bom? Então, 4 a 2, tá? E finalizando aqui Com a parte aqui do preço Né? O Fila Recer Carbon 2 Acabou levando a melhor Por R$100 Ele acaba sendo aí Um modelo mais atrativo Então, 5 a 2 aqui Para o Fila Recer Carbon 2, tá bom? Então, no meu comparativo Quem acabou levando a melhor Foi o Fila Recer Carbon 2 Tá bom? Isso na minha opinião, tá? É a minha opinião sincera Aqui do que eu achei Dos dois modelos, tá? Eu curti, tá? Os dois modelos Um para cada coisa Por exemplo Vamos fazer um treino longo Para fazer uma prova mais longa Acima de 10k Com certeza Eu escolheria aqui O Fila Recer Carbon 2 Agora, para fazer uma prova Mais curta Até 5k ali Eu acho que eu preferiria Ainda correr com o Corre Supra Porque ele tem aquela pegada Um pouquinho mais seca Um pouquinho mais rápida, tá? Do que o Fila Recer Carbon 2 Então, se for para escolher Numa prova mais curta Eu acabaria escolhendo o Corre Supra, tá? Mas fazendo aqui Um compilado geral, tá? Na minha análise aqui Quem acaba levando a melhor mesmo aí No conjunto de tudo Acaba sendo o Fila Recer Carbon 2 Eu gostei bastante mesmo Desse modelo tanto Que eu já rodei quase 500k com ele Tá bom? Acredito que a próxima versão aqui Do Corre Supra Vai vir bem melhorada Eu espero que eles possam melhorar A parte aqui do amortecimento Para ele ser um tênis um pouco mais macio, né? E acabar sendo um pouco mais atrativo Também melhorar um pouco aqui A parte da sua durabilidade Eu acredito que não vai ser um tênis Que vai durar tanto Como o Fila Recer Carbon 2 Tá bom? Mas eu quero saber de você Você já testou algum desses modelos? Qual que você preferiu? Você tem os dois? Vai colocando aqui nos comentários Fechou? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você curtiu E quiser adquirir qualquer um desses modelos Vão ter links aqui na descrição Lembrando que se você comprar por esses links Você ajuda o nosso canal, tá? São links de afiliados Então a gente acaba ganhando aí Uma comissão referente à compra desses modelos Também se você curtir e quiser comprar Vão ter links por aqui, tá bom? E eu quero saber também da sua opinião, né? Se você gostou desse quadro aqui Trazendo esse comparativo É o primeiro comparativo que a gente traz aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Então comenta aqui Se você quer que eu trague outros E também dê sugestões aqui Pra gente estar trazendo aqui pra vocês Fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor Deixa o seu like por aqui Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E de, claro Ativar todas as notificações Pra vocês não perderem nada Nos encontramos no nosso próximo vídeo E é isso, galera Corra para sucesso Fui Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau